Oi minhas amoras, tudo bem? Tô aqui mais uma vez com um vídeo de faxina no meu quarto e desde já gostaria de pedir o seu like, que você se inscreva no canal, curta bastante, compartilha com seus amigos e vamos lá. Não vou aparecer muito no vídeo, mas espero que gostem. Então meus amores, tá desse jeito o quarto e já vou começar a faxina. Vou dar uma lavada no banheiro, vou jogar uma água no quarto, esfregar e vou dar aquela organizada de leve. Não é aquele faxinão, mas é de leve. Vou tirar o forro da cama hoje, trocar e vamos lá, me acompanha. Meninas, eu uso muito essa super candida, ela é muito boa. Só uma dica para vocês. Tchau. 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 limpinho, tudo tirado pó, tudo no seu lugar. Troquei o tapete do banheiro. Lavei o banheiro. Tudo limpinho, cheirosinho. E foi assim que ficou o banheiro. O vaso. Tudo brilhando. A pia. O cheirinho ali em cima da pia. Joguei candida na pia também. No lavabo. Aí tá assim. A lixeira também tá limpinha. Joguei candida. Dá pra ver o brilhinho. Como ficou limpo. E tá assim, meus amores. Uma sensação maravilhosa depois de terminar tudo. Deixar tudo limpinho. Tudo aconchegante pra você ficar tranquila, relaxada, descansar. Com tudo organizado é bem melhor. E aqui dentro eu dei uma... Eu passei um paninho que não tava sujo. Eu só passei um paninho, olha. Organizei as coisas. Tudo bonitinho. E ficou assim. E aqui na parte de cima também. Passei um paninho, olha. Tá tudo limpinho. Tirei o pozinho. Passei um pano no espelho. E pronto. E aqui no quarto, meus amores, olha, dá pra ver o brilho, né? Tudo limpinho, tudo organizado por aqui. Olha, a cama ficou assim. Troquei o lençol. Como vocês viram aí, né? Eu amo coisa colorida. Eu amo uma estampa, umas flores. E aqui também tirei o pozinho, olha. Tudo tirado pozinho, limpinho. Tudo brilhando, olha. Tirado pó. Tirei o pozinho aqui, limpei aqui embaixo. E tá desfocando. Pronto, olha. Tá assim, olha. Joguei um cheirinho nas cortinas. Olha. Limpei o meu violão. A cama tá assim, gostosinha, aconchegante, olha. Esse é outro lençol que eu tenho estampado. Que eu amo estampa, olha. Mas só que ele é bem grandão. O outro é menor. Eu não tenho a saia ainda, então eu coloquei ele, que é bem grandão. Aí pus assim, ó. O outro cobertor em cima. O guarda-roupas tá tudo organizado, tudo limpinho, ó. Nessa parte também, tudo organizado dos sapatos. Prontinho, olha. Tudo brilhando. Olha o cantinho ali do lado também, olha. Onde que fica. Joguei água. E tá assim a minha cama, meus amores, meu carto. Desta maneira ficou. Olha, daqui pra lá. Tá assim, tudo brilhando. Tudo gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Meus amores, foi esse vídeo que eu quis passar pra vocês hoje. Minha organização. Que vocês se inscrevam no meu canal. Compartilha bastante com seus amigos. E é isso aí. E vambora crescer esse canal, meus amigos e minhas amigas. Um super beijo e até a próxima. E deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim. E até. Tchau. 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 Obrigado.